Domingão, 11h15 da manhã e já estou a caminho para atender a minha noivinha maravilhosa de hoje e inclusive estou levando o buquê dela. E o atendimento dessa noivinha foi feito no próprio espaço do evento onde aconteceria o casamento na região da Pampulha, no Lanai Eventos. Gente, maravilhoso, super fácil de localizar porque fica na orla da Pampulha e eu fiquei impressionada com a estrutura maravilhosa de dia da noiva que eles proporcionam para a noiva e para os fornecedores. Olha só que ambiente lindo, super aconchegante, iluminado, tem as cadeiras ideais para poder fazer a maquiagem, a produção das convidadas, das noivinhas e isso é muito importante. Comecei pelo cabelo da Jéssica, minha noivinha maravilhosa. E fui ali fazendo todas as definições, lembrando que tudo que eu fiz aí a gente já tinha definido no teste de penteado e maquiagem de noiva, porque isso traz muita segurança para a noiva e para o profissional também, para mim no caso, né? Que eu já chego lá sabendo exatamente como eu vou fazer a finalização, quais produtos eu vou utilizar. Então fica super tranquilo para as duas partes. E logo em seguida já fui para a maquiagem, comecei pela preparação da pele, hidratação dos lábios e cada etapa que eu faço já ficou super definida no dia do teste. Eu faço uma lista para anotar cada produto que eu usei, a intensidade que a noiva quer, as tonalidades de sombra, de base, de batom, tudo isso fica determinado. Para que não aconteça nada fora do script que a gente já tinha combinado, nada fora das inspirações que ela tinha, né? Para o dia do casamento, para o dia do evento. Então fica tudo muito certinho. Detalhes do arranjo natural que ela utilizou no cabelo. E ficou lindo, gente. Uma composição maravilhosa que a Jéssica escolheu. E no espaço, ela estava ali em volta das madrinhas, da mãe dela. Sabe, foi um momento super agradável, super descontraído de todo mundo. Muito agradável esse momento aí. Foi um momento lindo com a irmã, ela recebendo um presente da mãe. Ai, gente, muito fofo, muita emoção. Gente, uma paradinha para a noiva fazer algumas fotos dela ali dentro do espaço. E eu estou encantada com Lanai. Gente, aqui é lindo, lindo, lindo. Olha só, olha só esse aqui. O altar já está pronto, está tudo lindo. E ali no salão, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que está perfeito demais. Gente, que dia lindo, que lugar lindo, maravilhoso. Ontem caiu uma chuva, mas uma chuva que vocês não têm noção. E hoje o dia está assim, olha. Perfeito, lindo, passarinho cantando. Está lindo demais. Olha isso, gente. Que perfeito, que lindo. Ai, meu Deus. E olha que espaço maravilhoso. Então aqui vai ser o culto, o casamento. E logo ali na frente vai ser o lugar da recepção. Gente, é muita perfeição. Nossa, cada detalhe está maravilhoso demais. Enquanto a gente estava trabalhando ali dentro, eu estava falando com a fotógrafa, que parece que é assim, é muito clichê. Que todo casamento a gente se emociona, a gente fica feliz. Mas é tão bonito ver a emoção, sabe? O casamento é um momento tão único na vida de uma pessoa, na vida de um casal, de uma mulher, de uma noiva. Porque ai, é tão bom ver a felicidade, ver as coisas se realizando, como as pessoas sempre sonharam, né? Aqui é a recepção. Olha aqui a mesa do café. Com a foto dos noivinhos. Ai, gente, muito lindo. O ambiente aqui para os convidados descansarem. Aqui as mesas. Olha só esses lustros que maravilhosos. O detalhe das mesas, gente. Olha que perfeição, olha que capricho. Esses pequenos detalhes aqui encantam a gente. Vocês estão preparados para a mesa do bolo? Gente, olha essa mesa. Que lindo, que perfeito. Meu Deus. Cada detalhe, linda demais. Agora eu vou voltar para finalizar a noivinha. Só ficou faltando o acabamento embaixo dos olhos e o batom. Já coloquei o acessório no cabelo dela e ficou linda, linda, linda demais. E vou mostrar os últimos detalhes para vocês. Estou louca para ver ela com o vestido. E antes de finalizar a produção da noiva, a Jéssica aproveitou para tomar um banho relaxante de banheira e aproveitar e fazer umas fotos bem lindas, bem divas, nesse espaço, nesse ambiente maravilhoso. Tenho certeza que ela até ficou mais calma também. E depois disso, elas aproveitaram para fazer fotos e vídeos de drone, que é super tendência hoje para casamentos e fica lindo demais. E claro que também não podia faltar a foto clássica com as madrinhas de hobby, com a mãe do noivo, mãe da noiva. Eu tenho certeza que essas fotos vão ficar lindas demais. Vamos dar noiva, gente? Maravilhosa! É muito importante a noiva ter um script dos momentos que ela quer registrar, que ela quer gravar e passar para o cerimonial, para os fotógrafos, para que nenhum momento especial que ela queira muito registrar passe batido, sabe? Porque é um dia, gente, que tudo passa muito rápido. Então tudo precisa ser muito bem organizado. Nesse momento aí, eu já estava finalizando a maquiagem, dando os retoques finais, porque depois disso, ela já iria se vestir de noiva e já ia ficar prontinha para os últimos minutos antes do altar, antes do sim. Depois de terminar, eu pedi para ela conferir cada detalhe da maquiagem, para saber se estava do agrado dela, o cabelo também, porque qualquer detalhe a gente iria ajustar. E as madrinhas ficaram emocionadas de ver tanta beleza e tanta simpatia da Jéssica. Ela ficou linda demais. Ali, os últimos minutos para os últimos cliques. E essa foi a produção final da Jéssica. Eu não preciso nem falar, né, gente? Que ela ficou linda, maravilhosa, esplêndida, pleníssima. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de tê-la conhecido, de ter produzido. Já cheguei em casa e fiz questão de finalizar esse vídeo aqui para vocês. Gente, o que dizer do espaço lá na Eventos? Maravilhoso, lindo, inspirador. Eu casaria lá fácil. E o que dizer com o meu olhar de maquiadora, de profissional, em relação à sala da noiva? Perfeita. Perfeita. Muito espaço, super bem decorada. Um espaço super aconchegante, sabe? Para a noiva e para todo mundo que fica ali naquele ambiente. É encantador. Ar-condicionado, maravilhoso, porque hoje foi um dia extremamente quente. E assim, ficou confortável. Teve um momento que tinham várias pessoas, né, circulando lá, entre convidadas e fotógrafos, pessoal, fornecedores da noiva. Então, assim, ficou confortável para todo mundo. Espelho, cadeira específica para maquiagem. Assim, nota 10, perfeito demais. Ai, gente, só tenho elogios. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. A noivinha me autorizou a gravar e a compartilhar com vocês. E é isso. Espero ter de novo passado aqui um pouquinho de como funciona o dia da noiva. De como é casar em 2022 aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, Lagoa Santo e região. E é isso. Não esquece de se inscrever, tá? Porque deu muito trabalho gravar esse vlog, esse dia da noiva. Mas assim, eu gravo com o coração, apesar de todo o trabalho que dá. Deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse espaço maravilhoso. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!